Eu acho que se você não otimiza, você não tem resultado. Então, você tem uma empresa, você tem um site, você quer vender produto, qual é o seu objetivo final? É atrair pessoas para as suas redes sociais? Dar as redes sociais, atrair para o seu site? Então, como otimizar tudo isso? Como aumentar as vendas? Como engajar? Tornar esses visitantes em leads, os leads em clientes? Então, tudo isso é muito importante para que você otimize. Então, essa otimização é mais do que primordial, porque senão é um trabalho perdido. Então, tudo que você pensa na estruturação, no layout, na sinergia de aplicativos, de design, cor, fonte, tudo isso complementa. Então, toda essa parte de otimização, você tem que trabalhar muito bem. Até porque você trabalhando o SEO, trabalhando muito bem o conteúdo do seu site, a forma como você conversa, como é que você interage com o seu cliente, isso tudo te favorece. E depois que você faz toda essa criação de conteúdo, criação de todo o seu site, utiliza os recursos corretos, os aplicativos ideais para o seu negócio, você consegue fazer uma análise pelo Google Analytics mesmo, de todo esse resultado que você se empenhou. Aí você consegue visualizar a página que é mais visitada, quantos minutos em cada página, aqueles bubbles que eles mostram em porcentagem onde as pessoas clicaram e elas saíram da página. E você consegue focar, poxa, onde as pessoas estão tendo dificuldade? Eu estou com um link que não está muito bom? A minha página de contato só está sendo visualizada por poucos segundos. Mas é bom, porque às vezes a pessoa nota o contato e te liga depois, ou vai mandar um e-mail. Agora, o conteúdo que são sobre você, sobre os seus produtos, é essa que as pessoas devem demandar mais tempo. Se elas ficam menos tempo, é porque não está sendo tão interessante e relevante para elas. Então, você deve analisar também as que as pessoas têm mais tempo durante a página, porque você fala, poxa, então estão gostando do que eu estou escrevendo, estão gostando dos produtos que eu estou destacando. Então, é isso que eu vou focar. Eu acho que uma das coisas que mais falaram também é a gente parar um pouco e pensar no P2P, que é o people to people. Nós aqui, como empresa, pensando nas pessoas mesmo. Então, você nunca fazer uma campanha, nunca otimizar o teu site, nem focar as suas estratégias. Num segmento geral, todo mundo é diferente, todo mundo tem características diferentes e você consegue segmentar por perfis de demandas diferentes. Então, focando nisso, você consegue fazer grupos de interesse e otimizar o seu planejamento para aquele grupo e fazer diferentes planejamentos para diferentes grupos. Assim, você consegue ter um interesse maior, né? Porque não adianta você mandar um e-mail marketing, por exemplo, para uma pessoa que não tem interesse naquele assunto. Vai ser um e-mail perdido. Você mandou à toa. Então, focar muito nisso. E outra coisa que estão falando muito é a questão do mobile, né? Que a gente está acessando muito a internet, muitos celulares. Então, a gente está ouvindo a palestra, mas está ali conectado nas redes sociais, vendo as novidades. Então, isso é muito interessante. Então, quanto mais você está mobile, está responsivo, é importante para o seu negócio. Mas eu também concordo que não é todo site que ele fica adequado na versão mobile. Então, pode ser que tem site que tem muito conteúdo, que às vezes é melhor você ter uma visualização maior. E aí, você tem sempre a opção, um link embaixo da versão mobile, ver a versão clássica de desktop. Você deixa a pessoa à vontade para escolher se ela quer continuar naquela versão mobile ou ir para a clássica, que vai ser o melhor, mais ideal para você falar todo aquele seu conteúdo. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto